Após repercussão negativa a respeito de declaração que comparava as ações militares do Exército de Israel ao que Hitler fez contra os judeus, o presidente Lula voltou a falar sobre a guerra na faixa de Gaza. Ele afirmou que diria a mesma coisa. O repórter Afonso Marangoni traz informações direto de Brasília. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O presidente da República também voltou a dizer que acontece um genocídio na faixa de Gaza. As declarações foram em entrevista exclusiva ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o presidente? Exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, o Kennedy. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado contra exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Ou seja, quantas pessoas do Hamai já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. A segunda coisa é o seguinte, morte é morte. Morte é morte. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Pois é, essa entrevista vai ao ar hoje às 10 horas da noite na Rede TV. Lula também falou de uma série de outros temas. Mas ele se posicionou em relação à eleição lá nos Estados Unidos. Disse que espera que Joe Biden possa ser eleito novamente por lá. E sobre a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, ele disse que a manifestação foi grande, que não é possível negar os fatos. Mas ele disse que foi um ato em defesa do golpe e não em defesa da democracia. Também se mostrou otimista em relação à economia, dizendo aí que o PIB brasileiro deve crescer na casa de 3%. Agora voltamos ao estúdio.